Com a baixa cobertura vacinal das campanhas da gripe sarampo, a coordenação de imunização de balsas está realizando o dia D de multivacinação em diversos bairros e UBSs da cidade. Nesta quarta, dia 8 de junho, nos bairros Assucena Velha e São Luís. Quinta, dia 9, Veneza e Nova Trisidela. E na sexta-feira, dia 10, no bairro de Nazaré. Infelizmente, nossas coberturas vacinais não foram atingidas a meta para a campanha contra o sarampo e contra a gripe e o Ministério da Saúde prorrogou. E uma das alternativas que nós estamos buscando atingir o maior número possível de população é com esse dia D por UBS. Então você fica de olho na programação do seu bairro, seu agente de saúde, verifique com ele qual vai ser a data prevista de vacinação na sua UBS, que você vai ter uma facilidade de acesso. Nós já estamos com a equipe aqui da imunização, junto com a equipe da sala de vacina, para agilizar o atendimento. Com a vacinação, várias doenças são erradicadas e evitamos uma possível epidemia. Vacina, as pessoas têm que ter em mente que é preventivo. Nós não podemos deixar que os surtos cheguem para que a gente procure pela vacina. Então não deixe para depois a oportunidade que você tem de vacinar agora. Você que faz parte do grupo prioritário contra a gripe, contra o sarampo, o Ministério deu mais uma oportunidade para que você possa se vacinar prioritariamente. Porque após o final da campanha, a vacina da gripe vai ser disponibilizada para toda a comunidade. A vacinação contra a Covid também continua na cidade. A vacinação contra a Covid já está em todas as salas de vacina, só que nós temos uma programação de abertura, exatamente porque a procura ainda está muito baixa. As pessoas se vacinaram a primeira dose, a segunda dose e acabaram relaxando em relação à dose de reforço. Então fique atento. Qualquer pessoa que tenha 12 anos ou mais já pode fazer a primeira dose de reforço. E você que tem 50 anos ou mais e que já tenha 4 meses da primeira dose de reforço, já está liberado para que você faça o segundo reforço, que seria a quarta dose.